No tempo que eu fui mocinho, eu trabalhei com goiada O meu patrão se chamava Joaquim da Cunha Lozada Eu tinha meu cinze anos, veja que fiz a pesada Mas no meu trabalho deixei um boi de alivado Um dia o patrão mandou nós de buscar uma batada Na beira do rio do queixo e ali fizemos a pesada O macinhão era o chefe e logo avisou a viãozada E na fazenda três pontes tinham uma terra para animais A fazenda três pontes era pertinho dali Assim que nós lá cheguemos bonita morena eu vi Puxei conversa com ela fez um aslinho de rir Depois contou que morava no sítio do Sacoaí Achei a moça bonita, eu nunca vi coisa assim Tinha o rocinho, o corado e o vento e cor de martim Eu fiquei gostando dela e ela gostando de mim Já temos dois de fugir por esse mundo sem fim Quando ela veio chegando, logo um abraço me deu Senti o seu coração bater caquinho do meu Meu corpo tudo tremia, meus ossos tudo doeu Queria fugir com ela, mas a coragem não deu A moça virou e me disse Ter medo, vó não carece Nós dois estando juntinho a noite escura estarece Você deita no meu braço e acorda quando amanece Pra bicho desencontrado quando não mata a imagre Eu fui e disse pra ela, menina, volta pra trás Despoja seu pai e mãe pra acompanhar um rapaz Se nós unir nesse mundo o nosso pai não se vê mais Isso é loucura, menina, é coisa que não se faz